E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, o último dia na terra galera, esse vídeo aqui merece muito like porque galera é a terceira participação nossa no evento da China, será que dessa vez a gente consegue algum equipamento chinês cara? Tá na hora né galera, tá na hora, eu dei essa farmadinha aqui galera ó, vou guardar as paradas aqui que eu farmei aqui beleza, pra gente poder fazer as paradinhas direitinho lá tá galera, eu fui lá, o evento já liberou pra mim beleza, já liberou, eu ia fazer meio desorganizado aqui mas não vou tá galera, não vou fazer desorganizado aqui, eu vou continuar fazendo do jeito que eu tô fazendo aqui de boa aqui beleza, bem organizado aqui os caixotes aqui, aquela parada de pressa cara é complicado tá galera? Galera então, você que não é inscrito aí, dá aquela moral se inscrevendo no canal beleza, fortalece aí que o Tubarão tá precisando demais tá galera, do apoio de vocês valeu? E vamos que vamos cara, vamos que vamos pro vídeo porque o vídeo tá carne de pescoço né galera, tá topzera aí ó, eu tô com essas arminhas aqui cara, eu preciso me equipar aqui ó, me equipar com a massa de serra tá galera? Vai ser a massa de serra que eu vou levar, vou deixar essa parada aqui, eu preciso levar, eu vou levar essa M16 aqui também tá galera? Pra poder invadir de boa lá tá? E vamos que vamos tá? Isso aí, joga essas paradas pra cá, o chazinho aqui ó galera ó, eu tenho a paradinha aqui ó, tô com 7 né galera? Eu tô com 7, a gente tem que pegar e colocar o chá lá na parada lá? Eu acho que é isso daqui tá galera? Deixa eu ver aqui como é que é ó, vamos ver, ah não, essa aqui, vamos usar aqui pra ver aqui ó, junte semente de arroz, você viu aquele zumbi? Você encontrou o chá verde em algum lugar? Por favor, traga um pouco, ah eu tenho que levar lá pra mesa do pai dela, isso daqui, sem querer eu dei aquela farmada né galera? E já, já veio o chá verde aqui tá galera? O parafuso ficou aqui galera, o parafuso, não é, vamos colocar aqui, 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 isso aí ó, o parafuso já tá lotado cara, o parafuso cara, vamos colocar, caraca malandro, eu tô sinistro aqui nas paradas hein? Tô farmando muito, vocês tem que ver o quanto eu tô farmando, então galera, vamos fazer o seguinte, eu vou sem roupa, não, vou botar uma roupa aqui pô, vou me apresentar pelado lá pra mulher lá não né cara, pô, vamos botar uma roupa decente aqui né galera, vamos botar aqui uma roupa e uma calça, show de bola, apesar que se eu for pelado pra lá e tiver roupa lá, eu posso me equipar com a roupa né cara? É mais espaço já que a gente não tem, isso mesmo galera, vou peladão, vou peladão, porque que o zumbi não chega perto de mim né cara? Vou peladão aqui, porque eu posso utilizar pra alguma coisa aquela parada lá, beleza? Tô levando seno, é, semente de cenoura, tô levando as paradinhas ali top ali, beleza? Vamos lá galera, vamos lá que eu tô levando, haha moleque, esse evento é muito fácil, não sei agora cara, terceira participação aí, se vai vir alguma coisa diferente tá galera? Não quero, não quero, vamos lá, vamos botar um correr aqui, caraca energia, sobrou uma, show de bola, vamos ver hein galera, vamos ver se a gente consegue alguma coisa de bom aqui tá? E vamos lá galera, vamos lá, vou querer dar uma farmada na pedreira de novo, ou na floresta que tá faltando madeira tá galera? Vamos ver aqui, vamos no miudinho aqui ó, beleza, o cachote tá fechadinho aqui, vamos aqui nela aqui ó, vamos ver o que ela tá pedindo aí galera ó, tá pedindo, semente de arroz eu já plantei lá, não tem jeito, tá pedindo, tá pedindo, você viu todo aquele zumbi, me ajuda a acabar com ele, show de bola, vai ser fácil demais galera, vai ser fácil demais, ó, já era, já arrancamos ele, ó, veio outro aqui ó, ih moleque, olha o outro, caiu no cara, não, na moral, essa daqui merece replay malandro, Gente, que que é isso, cara Tubarão tá muito mal, cara Tubarão tá muito mal Vamos lá Já era, cara, a altura que tá Rapaz, tá igual bola, malandro Já era aqui, ó Show Ih, moleque Que isso Vamos pegar aqui o cavalinho dela, ó Ó, o maluco jogou, pô, zoou o tubarão aí Tubarão, mata o cavalo que tu ganha o tanque Porra Eu vi, vocês pensam que eu não vejo o comentário de vocês, cara É Eu vejo o comentário de vocês sim, beleza Então vamos lá Que que ela... Ah, ela pediu pra matar todos os zumbis Vamos ver se a gente completou a missão Ué Ué, não completei a missão Você viu todos aqueles zumbis? Me ajuda Será que tem algum vivo aqui, cara? Acho que tem um vivo aqui embaixo, ó Olha lá, sabia Tem dor, na verdade Mete o braço que tu arranca ele Boa, garoto Vamos botar essas sementinhas aqui, galera Vai produzindo aqui, ó Vai produzindo porque a gente gosta, né De ir produzindo as paradas, beleza Show Vamos pegando aqui esses itens deles aí E vamos nela lá Vamos ver se a gente completou aqui a missão aqui Daqui a pouco nós vamos pro duelo, tá, neném? Nós vamos pro duelo aí Tô com a minha... A caixinha Só te esperando, beleza? Cadê? Vamos pegar aqui, beleza? Show de bola E agora, vamos lá, vamos lá Cara, três chás, galera Vocês acreditam nisso? Que são três chás? Vou ter que voltar lá na base Lá pra poder pegar o chá que tava lá Só trouxe um, tá, galera? Vamos lá, rapidão lá A gente não pode perder tempo, né? Pô, dei mole, galera Dei mole aí, ó É... Perdi a conexão aqui Vamos reiniciar a parada aqui E vamos pro jogo, galera Vamos reiniciar aqui Não, voltou? Pera aí Deixa eu ver se a conexão caiu Pera aí Galera, tô de volta Caiu a conexão aqui, ó Eu vou meter um correr E vai vir propaganda E eu vou cortar, valeu? Galera, me trollou aí Não veio propaganda, cara Vou comprar aqui 25 de ouro aqui Porque não veio propaganda Então nós vamos lá Infelizmente Tá acontecendo isso aqui Na minha conta aqui, cara Não tá vindo propaganda Deixa no comentário aí Como é que tá de vocês, tá? Se tá vindo propaganda de vocês aí E vamos lá Vamos pro vídeo aqui Que nós já enrolamos demais, né, galera? Já enrolamos demais Dei a dar também, né? Beleza Precisa de três, né? Vamos lá Vamos fazer uma divisão aqui, ó Pronto Joga pra cá Tô com muito... Olha que eu tô Tô bonito aqui na fita Se precisar de arroz Eu tenho arroz Entendeu? Isso aí, ó Tamo bem na fita, tá, galera? Tamo bem na fita aqui E vamos lá Será que aquelas folhas ali A gente vai conseguir pra alguma coisa, galera? Agora eu não sei Deixa no comentário O que vocês acham aí Se aquelas folhinhas ali A gente vai... Pô, tem vendo na moto? Tem um moto? Eu não tenho moto, porra Então por que tá vindo esse evento aí? Vamos botar um correio aqui Será que essas paradas aqui Vai servir pra alguma coisa, cara? Se... Essa folha de caderno aqui Pode servir no futuro, né? Vamos comer aqui, ó Show Show de bola E vamos lá Vamos sapecar tudo Que tem direito aqui, galera É agora, hein? É agora nós vamos pro mano a mano Com a... Caninja ali E vamos ver se a gente consegue Alguma coisa ali com ela, beleza? Vamos lá Vamos colocar aqui, ó Show Colocamos, beleza? Pô, tinha que aparecer o coroa Vocês repararam que tem uma parada aqui dentro da casa, galera? Olha lá Tem uma parada amarela ali dentro da casa, galera Entendeu? Não sei Se vai abrir pra frente aí, beleza? Vamos ver aqui, galera, ó Concluímos aqui, ó Beleza Concluímos Já vou pegar o baú lá Agora que são elas Vamos chamar ela pro duelo, galera Tomara Que não venha tanto zumbi Como veio da outra vez, beleza? Show Chamamos eu pro duelo, galera Chamamos eu pro duelo aí E vamos lá Vamos começar aí o tiroteio aí, ó Ah, moleque Sapeca 2x0 a gente, ó Isso aí, garoto Isso aí, ó Beleza Não vai matar ninguém, filhota Não vai matar ninguém aqui atrás, ó Quando se pensar em matar Eu já matei É assim que funciona, galera É assim que funciona Boa Ih, moleque Caraca Ela dá 300 de dano, galera Ela dá 300 Imagina essa arma na nossa mão O estrago que a gente faz lá no bunker, galera Imagina Caraca Tubarão é mal, cara Tubarão não deixa ela matar ninguém, cara Olha isso Ih, rapaz Que isso? Ela meteu o pé, mano E largou com dois aqui Rapaz Ela meteu o pé Pipocou Que covardia, cara Beleza Preciso de matar o trabalho Volte amanhã, galera Deixa eu ver que horas tem aqui Que horas que eu tô gravando aqui Ah, beleza Show de bola Vamos ver o que tem aqui nesse baú aqui Caraca Não vem, galera Não vem A porcaria do Do bagulhinho que eu quero lá, cara Não vem Impressionante A armadura dele nova aí Não vem pra gente, cara Vamos ver se vem aqui, galera Não veio também Infelizmente O que é isso aqui? Calças reforçadas, né, galera Vamos botar aqui Tá vendo, galera? Porque que eu falei pra vocês Que às vezes Essa parada aqui dava certo Vamos botar madeira aqui Pra cozinhar aqui, galera Esqueci desse detalhe Vamos botar aqui 20 aqui Show de bola Nós botamos a cenourinha aqui Show, ó Tá fazendo ali Vamos pegar tudo que tem aqui No baú aqui, ó, galera Vamos pegar Ai Peguei isso errado aqui, ó Beleza Show Joga pra cá Ih, moleque Isso aqui serve pra quê, galera? Buzi Cozido a vapor recheado Delicioso Pá Bolo da sorte Beleza? Então vamos lá Pra nossa caxanga lá Amanhã a gente volta aqui Pra ver se a gente consegue Alguma coisa de bom aqui, né, galera Vamos ver se a gente consegue Alguma coisa de bom aqui É, moleque Agora sim Tá ficando maneiro, hein Vamos lá Pra nossa caxanga lá Vamos gastar tudo aqui Vamos botar um correio aqui Gastar tudo Eu já gastei ouro pra caramba Tô com 21 Mas, galera A dica que eu dou pra vocês É isso aqui, ó Eu de 1 em 1 hora vou ali, cara De 1 em 1 hora vou ali Pra poder ficar top Vamos guardar as paradas aqui E vamos ver como é que a gente tá bonito Aqui na fita aqui Tá, galera? Aí eu vou pegar e vou encerrar o vídeo Valeu? Vou pegar e vou encerrar o vídeo aqui A gente tem que guardar essa Essa M de Essa arma pra Essa arma pra depor, né, galera? Joga o biscoitinho pra lá Tem a paradinha aqui Rapaz O que que eu O problema é que isso aqui Não dá pra guardar ali, galera Isso aqui não dá pra guardar ali Vou tirar o O que que eu tiro daqui, galera? O que que eu tiro daqui? Vou tirar os cartões daqui? Isso, vamos tirar os cartões daqui Beleza, aqui eu não guardo mais nada, tá? Vamos ver se a gente joga aqui, ó Aqui a corda Beleza, show Ah, já sei onde eu vou guardar, galera Já sei onde eu vou guardar Vou guardar aqui, ó Aqui dentro da nossa Da nossa parada aqui, ó Vamos guardar os cartões aqui, tá? Beleza, show Já vamos guardar as armas aqui também, né, galera? Vamos guardar as armas aqui também Vou pegar esse racha-couca aqui Equipar Beleza, show Isso aí, ó Cadê? Vou tirar esse racha-couca aqui da mão Aqui vai ser a nossa sala de armas, né, galera? Depois eu vou transferir pra cá As de fogo, valeu? Então vamos organizar aqui de boa aqui Tá? Aqui nada Aqui tem a parada aqui da atadura aqui Show Vamos ver aqui, ó Nada aqui Tem a paradinha de alumínio aqui Que nós conseguimos, né, galera? Conseguimos uma paradinha de alumínio aqui Beleza, show Vamos guardar esse roupão aqui Que a gente tá farmando só As paradas de leve, né, galera? As paradas de leve aí Show Olha isso, garoto Haha Tomo com um equipamento maneiro aí Pra poder invadir Invadir as paradas ali de boa, tá, galera? Esse alumínio aqui, galera Acho que é aqui que a gente bota, né? É aqui É aqui que a gente coloca Beleza, show Faltando o quê? Faltando só essa parada aqui, ó Isso, isso aí Galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Valeu? Deixa no comentário Quantas vezes vocês já foram lá Valeu? Tamo junto Abração Fui Fui Fui